E a qualidade da água no bairro Coab 2, em Jabuticabal, é alvo de reclamação de moradores. Esta é a cor do líquido que sai das torneiras do telespectador Adriano Cantanês. Ele enviou o vídeo para o WhatsApp do Jornal da Clube e diz que tem dificuldades até para escovar os dentes e lavar o rosto. O problema persiste há dias. Em nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto disse que a água pode ser consumida normalmente e que a situação ocorre por causa do excesso de pressão na rede até a chegada na residência.